Olá! Vamos dar início à correção de exercícios. Apostila 2, aulas 9 e 10. Para facilitar a vida de vocês, eu criei as dicas da Procarla. Leia com atenção e aproveite. Página 237. Texto 1. Apreensão. Cada um de nós é um elemento da cadeia econômica mundial. E os leigos em economia estariam alienados dessa condição, favorecendo o controle de quem domina a sua dinâmica. Compreensão. A escola é a tradicional instituição de transmissão de conhecimentos. Logo, deve fornecer instrumentos para o domínio de conhecimento econômico. Texto 2. Apreensão. Para o professor da Unicamp, leis como Essas são distorções porque ferem a articulação do sistema de ensino. Compreensão. O interesse descabido dos parlamentares pelo assunto, apesar de impropriedade do âmbito da discussão, foi evidência à urgência do debate sobre o currículo. Texto 3. Apreensão. O verdadeiro sentido de educar e preparar alguém para a vida é deturpado por disciplinas como a de economia, verdadeiros instrumentos de perpetuação do controle econômico. Compreensão. Uma educação eminentemente humanística, por ser associada à falta de conexão com a realidade concreta da vida, em que a economia é uma área do conhecimento fundamental. Página 239. Resposta. Defesa de uma educação para as finanças. No mundo em que os conhecimentos e valores relacionados à economia são determinantes, o cidadão sem contato com eles está ainda mais submetido a seu domínio. Crítica a uma educação para as finanças. Embora sedutor, é problemática a possibilidade de a educação financeira promover a adaptação do indivíduo à economia. Ao invés de libertador, escolas e famílias podem criar pessoas passivas diante da opressão que o capitalismo exerce sobre os indivíduos. Repertório e atualidade. Encorajar os alunos a encontrar fatos do cotidiano, individual, familiar e social, que possam ajudar a discutir o tema. Repertório e pensadores. O filósofo alemão Jürgen Habermann. Vê no sufocamento das questões éticas, pelos valores de mercado, uma colonização pelo sistema econômico, dos espaços reservados ao diálogo, não por meio de imposição pela força, mas sim de instituições sociais, como a mídia e a escola. Muito obrigada por acompanhar a correção de exercícios. Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço. Até. Até. Tchau. Tchau.